Inscreva-se no canal Eugênia Silva Olá gênios e gênias, começaremos hoje um especial Angelique no Brasil Aqui você vai ficar por dentro de tudo que a atriz está fazendo aqui no nosso território brasileiro Então para começar vocês vão ver como foi a chegada da atriz aqui no Brasil A atriz chegou ao Brasil nesta sexta-feira, 14 de julho Ela que faz sucesso no mundo inteiro desembarcou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo Angelique chegou animada e os brasileiros comemoraram com entusiasmo Vejam a seguir vídeos da chegada da atriz Pelo amor de Deus! Estou muito feliz que vais ao Brasil A atriz também tirou várias fotos com os fãs e tenho certeza que ela foi bem recebida No Twitter também ela expressou sua felicidade Desde já eu já quero deixar todos os créditos aí para quem gravou ou para quem tirou essas fotos, tá bom? Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal para mais novidades Deixem o like de vocês Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo